Foi mais forte do que eu. Eu não consegui evitar. Me desculpa pai, me desculpa mãe, toda minha família, tá assistido, amigo. Eu sou falho, eu não sou de ferro. Não sou. Eu cometo erros, como qualquer um. Eu não sei de tudo, não sei de todas as coisas. Eu tento o meu melhor. Desde que eu vi essas coisas, eu não tô conseguindo dormir e pensando há três dias sem dormir. Pensando. Pensando. Pra mim também não é fácil as coisas. Eu fiquei três dias pensando numa solução que eu podia ter. Há três dias que eu não durmo mais. Martelando na cabeça essa ideia, eu preciso fazer acontecer. Eu preciso disso pra minha vida. Eu vou morrer sem saber se vai ser um sonho, se não é. O que que é isso? Um filho tão forte na minha vida. É quase como um chamado. Eu não sei se é isso que eu quero mesmo pra minha vida. Meu pai queria que eu fosse faculdade. A família fica decepcionada porque fala... Ah, o que que deu com o Felipe? Cursou engenharia? Quem falou que ia cursar? Fala assim, ah... Então tem um irmão bom pra você perguntar. Vamos esquecer esse. Isso fala. Fala por... Pela minhas costas. Mas eu não tenho... Mas eu... Ex-fa... Puta, quebrei, velho. Puta merda, fodeu. Eu quebrei o ring light. Ah, gente. Que pena, né? Olha, ficou só o fiozinho. Eu fazia uma brincadeirinha, mas eu quebrei. Eu tenho 2 metros de altura e 100 quilos. Olha que pena. Ah, que pena. Ah, tá só o fiapinho. Será que dá pra fazer junção assim? Pegar... Só o fiozinho que ficou. Agora o ring light, gente, ele é cenográfico, tá bom? Ele não era. Agora ele é. Tá? Essa porra é cara. Eu que beijo, porra. Não, não. Então eu preciso saber se vai dar dinheiro. Eu preciso saber. Eu não vou descansar enquanto eu não resolver com essa ideia. Aí eu só vou virar porque eu tiro toda dificuldade. Eu falei, eu falei que era sério as coisas quando eu falo. Porque quando eu boto uma coisa na minha cabeça é difícil eu tirar. Nossa, eu tô muito afeminado. Ah, outra coisa que eu esqueci. O pessoal gosta de manga, né? O pessoal gosta de fruta. E eu trouxe aqui uma banana. A banana. Eles já pegaram o nicho da manga, né? Então eu vou estar trazendo a banana pra... Então eu vou estar investindo aí na banana. O pessoal gosta de fruta. Se não trazer fruta pra eles, eles ficam bravos. Eles gostam de fruta, pessoal. Tudo que é fruta eles adoram. O pessoal, se não trazer fruta eu chega a ficar até irritado. Se eu não trouxe fruta, por que eu vou querer te ouvir? Eu não preciso nem te ouvir. Pra você ficar quieto que adianta o meu tempo e o seu. O pessoal fala. O pessoal é louco por fruta. Tá, vamos lá. Deixa eu ver como faz. Ai, gente, tô tão ansioso. E se não vir ninguém? Será que vai vir alguém? Se não vir ninguém eu vou ficar tão triste. Ninguém vai vir me assistir? Será? Não sei. Ah, vamos fazer acontecer. Vamos, vamos, vamos mudar o mundo agora com as minhas lives. Eu vou mudar tudo. Eu vou revolucionar o Brasil agora. Eu vou mudar tudo. 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 É banana. gana, giló, beterraba, ameixa, legumes, tubérculos, mandioca, beterraba, café, grão de café, grão de café, arroz, arroz, manga, brócolis, giló, couve-flor, maçã, 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 brócolis, manga, banana, banana. É todo tipo de fruta, todo tipo. Sim, sim, sim. Banana, ameixa, ameixa seca, fresca, depende. Maracujá, maracujá. Milho, 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 milho. Milho, 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 banana, milho. Banana, banana, banana. Tá subindo, tá subindo. Morangos frescos, falar fino é bom. Ajuda. Milho. Banana, milho. Falafina é bom, ajuda pra caramba. Milho. Banana, 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 milho. Morangos frescos. Giló. Morango. Morangos frescos. Mandioca. Mandioca. Mexerica. 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 Ameixa. Açaí. 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 É uma missa que eu falei, tá bom? Vegetar. Cada um vai gostar de um, vai de cada um. Gente. Eu tô tremendo O que que foi isso? Nossa, foi transformador Gente, que experiência extra sensorial Que foi essa que aconteceu hoje à noite Nessa noite inesquecível Isso muda tudo